Olá, nerdinhos, fãs de Valorant. Saiu um teaser gameplay da Viper, personagem que trabalha com armadilhas e habilidades de veneno, tradução livre para portuguesa é víbora. Vamos dar uma olhadinha e vamos falar um pouco sobre as habilidades dela. Bom, nesse vídeo a gente vê a Viper usando 3 das 4 habilidades dela, uma delas é a bomba de gás, essa na frente de vocês, é um projétil, você joga a bombinha de gás lá e a ativação dessa bomba você pode ativar e desativar. A Viper não tem cooldown nas suas habilidades, não tem tempo de recarga, é tudo baseado naquele recurso que está aqui no meio da tela, chamado combustível, é tudo com fuel. Então a bombinha você pode jogá-la, você nega uma certa área enquanto o combustível estiver sendo comido, você pode ligar e desligar ela numa boa e você pode ir lá e catar essa bomba de novo para utilizá-la em outra localidade se você quiser. A outra habilidade que aparece sendo utilizada é a parede de veneno, ela tem uma parede reta ali que bloqueia a visão, você pode passar livremente de um lado para o outro do veneno sem tomar dano, mas os inimigos não, os inimigos são danificados. E a outra habilidade que aparece, é importante notar que a parede de veneno também utiliza o recurso combustível, né? E a outra habilidade que aparece é o Viper Spit, é a ultimate da Viper, ela cria uma nuvem de veneno em volta de uma área, enquanto ela está dentro do veneno, você pode ver ali que tem uma barrinha de integridade, esse veneno não acaba, não vai embora, você pode ficar um determinado tempo fora do veneno, até ele se dispersar, enquanto você estiver dentro, ele vai ficar ativado o tempo inteiro, e os inimigos que entrarem dentro do veneno são marcados com um contorno vermelho, além de perderem o life, vagarosamente, até chegarem em um. O veneno da ultimate da Viper não mata, mas te deixa com um de vida se você ficar tempo suficiente dentro dele. Bom, deixem seu like, compartilhem, escrevam nos comentários o que vocês acharam das habilidades demonstradas aqui pela Viper, honestamente, um personagem que me agradou bastante, e essa ult eu acho que ela é extremamente roubada para ser utilizada como está sendo utilizada aqui no plant da bomba e na defesa dessas bombas. Você praticamente nega qualquer tipo de combate que não seja de curto alcance, então a Viper com shotgun, com escopeta, vai ser extremamente boa, extremamente forte, justamente por conta dessa habilidade, e como bomb carrier, como bomb planter, ok? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, um beijo do Ogro e até a próxima.